Sejam bem-vindos ao Santuário de Hipó-Petuga www.gandumini.net ...com o Porto Canal, fechamos em grande com Jimmy P. Até amanhã. Bora! Sejam bem-vindos ao Santuário de Hipó-Petuga A felicidade aqui não é perene E eu estou cansado de acordar e adormecer ao som da melodia das sirenes Leva-me desta selva de betão Gente rica de quase nada, vive em casas de cartão As ares estão à espreita logo ao virar da esquina Dá-me a receita para eu quebrar a rotina, eu já nem posso respirar Dá-me o tempo de um pôr-de-sol para eu poder abraçar o mar Tantos planos, mas nenhum me serve Tenho um dia cada vez e vou deixar que a vida me leve Por onde eu possa sorrir livre e vezes sem conta Onde o bem-estar se sente, mas nunca se compra Eu tô com isso também continuo Eu tô com muita coisa Eu tô com muita coisa Eu tô com muita coisa Tá longe de ser aquilo que eu mereço Dizem que na vida tudo se compra, nem te falam de preço Na procura do bem-estar eterno Porque a vida são ventos e tempestades, doze meses de inverno Não me interessa a vida alheia Só quero correr descalço à beira-mar e noites de lua cheia Da forma a minha vida como figuras de origami Surfar em cima das ondas do tsunami Apreciar as coisas simples, ver o quão são belas Dá valor ao que elas são e não há preço delas Olha-me nos olhos se não me encontrares A minha alma viajou em busca de outros ares I am so high So high, come on So high I am so high I am so high Yeah, so, so high I am so high Yeah, uh, o vosso boy Jimmy Yeah, so we feeling so high Uh, uh, we feeling so high Uh, we feeling so high Yeah, uh, I say we feeling so high Here we go, come on High, I am so high So high So high So high I am so high So high I am so high I am so high So high I'm feeling so fucking high Uh, 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 uh